Temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O partido que apoia o regime ditatorial que levou a Venezuela ao desastre. O partido que quer o fim da Lava Jato, que foi envolvido no maior esquema de corrupção do mundo, o Petrolão. O partido que nos deixou o desastroso legado de Dilma e Temer. Do desgoverno e do desemprego. Quero ser presidente para resgatar a confiança dos brasileiros no nosso país. Quero acabar com os maus exemplos deixados pelo PT na política brasileira. Somente com trabalho sério e experiência é que vamos combater a corrupção, mudar a política e criar um Brasil mais justo. É capaz de evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão. Evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil. Para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Seu voto pode evitar um desastre para o Brasil.